Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando a vocês uma forma de como está mudando o nome e a senha da sua rede Wi-Fi móvel, certo pessoal? É um vídeo bem simples, é uma função que eu acredito que vocês saibam como estar ativando e tal, vocês saibam como funciona. Então, nesse vídeo, vou estar mostrando a vocês como vocês podem estar mudando o nome e a senha da sua rede móvel, certo? Eu vou estar testando aqui no Moto G8 e agora eu vou estar mostrando o passo a passo para vocês, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o que você vai estar fazendo? Você vai estar procurando a opção de roteador de Wi-Fi no seu dispositivo, eu vou estar descendo aqui na barra de tarefas, vou estar procurando aqui, ele vai estar aparecendo. Você segura em cima do índice para abrir as procurações e feito isso, pessoal, você vai estar clicando aqui na opção de roteador Wi-Fi e como vocês podem ver, esse é o nome do meu dispositivo e essa senha de segurança aqui está aparecendo. Então, no caso, você pode estar clicando aqui no nome do dispositivo e pode estar colocando outro que você deseja. No caso, eu vou estar colocando aqui o nome do canal e vou estar confirmando. Como vocês podem ver, o nome foi mudado com sucesso, essa é a senha do meu roteador, eu posso estar apagando aqui e posso estar colocando outra, caso seja do seu interesse também, pessoal. Você pode estar optando aí por mudar a sua senha e o nome da sua rede móvel, né, para estar facilitando o acesso. E por aqui também você pode estar fazendo o compartilhamento dessa rede, certo? Você vai estar voltando aqui, pode estar clicando aqui de novo, é porque está ativado, eu posso estar ativando a função. Quando ativar a função, pessoal, vai estar aparecendo o ícone de QR Code, você pode estar gerando um QR Code para os seus amigos ou as pessoas na qual você deseja enviar a sua rede móvel. Você está escaneando aí, está se conectando. E bom, pessoal, o vídeo é basicamente esse, é mesmo para estar mostrando como você pode estar mudando o nome da sua rede e a senha. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso, pessoal. Valeu!